Música Outra cheia becima do look Falou já, vai com Deus Tá, agora Um shake, mano, vai vendo Caraca Louco, mano Ok, louco Aê, louco, hein, jovens CBR, top E aí, Galinho, se liga, se liga Só vem a carreta ali, Guri Peraí Olá, jovens, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiode03 E hoje, galerinha, mais um vídeo só top aí pra vocês Daquele jeitão que eu sei que vocês curtem Então já deixa o like logo no começo do vídeo Já comenta E não esqueça no final de estar compartilhando Hoje nós estamos aqui no Amante dos Baixos, mano E pra começar o vídeo, você viu que já começou daquele jeito Saída do evento aí, olha só os projetinhos monstros O bicho vem doido ali, ó Fala o que é monstro, mano Eita, maluco, bichão Olha, velho, tá forte, mano Tá forte, hein Eita, porra Eita, porra Uhuuu Ó, ó, ó Ah, porra Cê tá doido Ó o shake, ó o shake Falou, jovem Shake dos quadrados Bom, e a favela ouviu Não é que fuzil Firmeza? Ok Caraca, moca Caraca, mostrão, tá? Pô, mas que potência tá tendo aí? Fala pra nós Nossa, meu bichão, dá um salto, cara É isso que eu quero saber Quantos de cavalinho? Ai, vai mostrar aí É nada, mano Ah, pesão, cara Motorzão de Santana Já filmei alguns já, hein Você vai ver lá no canal Os caras apelidou de traveco Travequinho, né? Travequinho de lei Travequinho virou cubo Esquece, mas o bagulho tá dando um salto, cara Sai louco Se o carro soubesse segurar o cara, perde, mano Perde ou não perde? Tem que ter braço Tem que ter braço Eu vi que você puxou ali Mas é, então tem que dar uma treinada O pneu tá grudando muito Tem que dar uma treinada, mano Não, mas o pneu tá segurando muito Falou, jovem Olha os quadradinhos E aí, galera Se não arrancar um pedaço do asfalto não vale? Aí, ó Esses caras Esses asfaltos recapados ainda não dá certo não, vale Aí sim, jovem Cara, Deus abençoe De coração mesmo Deu uma moral pro maninho do golzinho, mano Você quer da hora, mano do rolê Valeu, jovem É nóis, irmão Da hora Já dá um salto Fala o nome de vocês aí, Instagram, pô Fala aí, fala aí Felipe, mano Arroba White Tuba De Tubarão Branco Fechou O seu? É Carlos Rocha Pereira 26 Top Adriano Arroba Adriano.esteves Da hora Caraca, a cabeça toda do chavete do monstro Caraca Esquece Aí sim, mano É, o palinho Eu vi um Eu tenho um vídeo aqui no canal do Palinho Turbo Eu falei pra ele que vocês falham tudo É, tem um palinho tudo Eu não sei se isso aqui, mano Esquece Comboza aí da GK Garage Esse aqui eu também filmei A hora que eu... Não, filmei não, né A hora que eu tava chegando Eu passei por ele Louco, né Goletinho, muito louco Aqui eu, meu Aqui eu também Aqui eu gosto, hein, galera Acho muito louco esse carro, mano Poxa chave, hein E a goletora na GTI aqui Louco, é sua, Jovem? Meu, meu Da hora Já dá um salve, hein, pô Fala seu nome, seu Instagram É, Fábio Fabião GTI Segue lá pra gente E aí, o que você fez aí? Fala pra nós Fiz do zero, cara Zero? Zero, deixei na lata Comecei do zero Desse motor Fez a gente Fez a pintura do cofre Fez a parte final Que precisava fazer O carro é todo na lata Não tem massa Nossa, o carro é zero, mano O motor tá original Original Bonito, hein Cara Parabéns, mano Vai aparecer lá no YouTube, demorou? Demorou Aí, galera Zero, hein, mano Nossa, bonito demais, mano Ó Novo, novo, novo Já tem outro aqui do lado também, ó Tudo louco Embaixadinho Da hora Aí, galera A brava do homem Oi, que da hora E aí, jovem Tudo bem? E aí, jovem Na carreta de sonho Ó A arca tá Da hora Tá demorando E aí, tá pregando da hora Robson VJ011 Loco, né, mano Aí, filmar essa parte aqui, ó Golzinho, né, mano Muito louco Da nossa amiga aí Da ponte pra cá Zero golzinho, mano Lindo Paraty É Outro golzinho Muito louco aqui, ó Chave Olha o outro aqui Da hora aqui Montes dos baixos E aí, jovens Firmeza Da hora Tranquilo Top Que louco É de arrancada, hein, mano Golfão Jetona muito louca aqui, ó Da hora Celtinha original Agora se liga nessa saveira aqui, mano Olha que louca, velho Caraca, mano Aqui já vai aquela foto Cês tá ligado, né Olha que lindo, mano Sensacional, né, galerinha Ó Da hora E do lado Logo a Bimona Muito louca Ai, credo Ó, já adesivada Pelo Rafa Garcia Sabia que eu já conheci Esse carro Era lá da Castor, ó Linda, né, mano Linda, 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 linda E aí, galera Agora eu quero pegar Na apelação que vocês aqui, ó BM Ou a saveira enquadrada, hein Hum Sei não, mano É que eu curto muito BM Mas essa saveira tá zero, né, vai Olha que louca, mano Nessa hora que eu vou de BM, mano Mas eu sei que muita gente vai escolher a saveira, velho Que louco Não injetou, não Sério, tá quente, hein, galera Tu louco Vamos de boa Oxe, eu ia falar que é um Tempra, né Não é não É outro carro, velho Não sei qual que é, não Esse aqui tá parecendo do amigo meu, ó Ficou com as mesmas rodas, mano Ficou chave, ó Porque eu pensei que era um Tempra Mas se pá, é, mano Aqui é um Tempra Igualzinho naquele modelo, ó Aproveitar que agora é o momento das mídias, né Pra gente gravar conteúdo Aí, golzinho, desenfiltrado Vamos agora sim, galera Que aí eu não preciso voltar É só um take só Vou ao Underline Blue 95 Com as rodinhas pingo d'água Saveirinho passando na rodagem, ó Só vamos, galerinha Aproveitar que o celular tá segurando aí o calor Só não sei como vai tá o áudio pra vocês, né Mas não é vai ainda Ó Ó Top Gol GTI Top, hein Tem um zeradão lá também, ó Daqui a pouco quando vai passar aqui Eu tenho mais outros ali É muito louco, ó Ó Pareti Casaladinha pingo d'água Coisa mais linda, mano Que louco Nossa, o GTI ali também tá lindo, hein Lindo, lindo, lindo o GTI, mano Cara, gostei Golzinho Outra paratinha aqui muito louca Golfão Fortinha Aí, galera Gol ou 22 mil 25 centavos Só escanear o carro Só escanear o carro Carre-code ali, ó Colinho Bolinho E aí, ó O GTI que os caras trouxeram É Amante dos baixos Amante dos baixos Ó Momento das mídias Momento das mídias Amante dos baixos É, legal, cara Ele troca Với Eita Boa Deixa o like, comenta e compartilha pra gerar Só bora bebê Aff Maria Sem maldade nenhuma galera Gente não Ah, come on Ah Woohoo Você tá maluco, ele tá aceitando ela, hein? Perdi a galera tudo, ele mora do outro lado, meu Deus, beleza? É, mas valeu a pena, né? Falou, jovens, tamo junto. E é com bosa, bebê. Porra! Naquele modelo, hein? Tá, olha pra lá, jovem. Ah, é na fixa? Porra! Aí é da hora, hein, mano? Dá um salvinho, pô. Fala seu nome aí, seu Instagram. Mais um. Instagram? Direto de Curitiba. Fechou. Mais um. É aqui, eu falava, porque é meio estranho pra falar. Da hora. Valeu, mano. Tamo junto. Vai com Deus. Ota, prela! Aí sim, hein? Falou, jovem. Falou, jovem. Esquece. Caraca! Olha só, mano! Aí é louco, hein, mano? Do sério, esse cara tá trabalhando, ó. Oficina. Eu já filmei, depois eu vejo. Aí é monstro, hein, mano? Valeu, Joss. Tamo junto. Até o próximo, mano. E é isso, galera. Deixa o like, comenta e compartilha pra geral. Tamo junto, valeu. Fui. Até o próximo vídeo. E é isso, galera.